Estou no Fred, restaurante Edson, é muito conhecido aqui, né? Vamos brindar, né? Vamos brindar tudo, olha o cardápio, essa casa maravilhosa, que eu quero saber de tudo. Aqui funciona de terça a domingo? Terça a domingo, de terças a sexta, o buffet por quilo. Todas as sextas-feiras, a legítima comida árabe. E de terça a domingo, mais de 20 pratos alacate. E não pode esquecer, à noite, temos o maravilhoso rodízio de pizza, panquecas e sumas. Então, o pessoal da produção vem aqui toda noite, né? Então, já me convidaram para vir para degustar essa panqueca que diz que é maravilhosa. Mas assim, qual é a variedade de panqueca que você tem? Temos 4 sabores de panquecas no buffet, no rodízio, 30 sabores de pizza e de 4 a 5 tipos de caldo. Tudo R$ 34,90 por pessoa. Semana que vem vamos gravar à noite só para eu degustar? Vai, gente, estou com a vontade. Agora diz que aqui o sorvete também é marca registrada, né? Maravilhoso, mais de 40 sabores de sorvete, tudo feito com produtos italianos. Agora me diz uma coisa, vocês fazem eventos aqui, pode marcar para fazer... Aniversário. Porque eles já são aniversário, dia dos pais que está chegando, né? Isso. E nós estamos localizados na Avenida Paulo Fascini, número 1919, o telefone 2229-6362. E esse coquetel aqui, gente? Fred Restaurante. Olha só, gente.